e aí mateu mateu ghx e mateu ghx aqui essas plataformas brancas as plataformas sólidas tá vendo aí se elas colidem ó quando as coisas não pode colidir com isso aqui ó tá vendo também essa quadrada amarela aqui ó esse aqui que eles lá que se seleciona a fase que as quadradas amarela aqui vai pular em cima de cada chefe certinho e sem encostar aqui ó nele como é que vai fazer isso você fica prestando atenção você vem aqui ó e plataforma não precisa você vem aqui em site select sei lá como é que se deu o nome você vem nessa aba aqui ó você vai ver colisão com tal vai ser um cadê 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 aqui a colisão com esse bloco sólido você faz ele colidica esse bloco sólido aqui ó que era o branco que eu mostrei agora há pouco aí que acontece você vem para a direita não para para a esquerda para cima para a direita para baixo vou mostrar os códigos e ó para a esquerda tá vendo pra cima não tem segredo faz assim ó e esse aqui na direita na direita tá vendo e para baixo só isso acabou você fazer só isso aqui ó e aí você vai no jogo e aí você vai um pouco vai demorar carregando o que basta e se está aqui ó Tá vendo? Está em select, né? Ó agora Ó, tá perfeito, ó Tá vendo? Funcionou, ó Não dá nenhum bug, ó Ó, tá vendo? Tá funcionando Era só programar isso que eu falei, tá vendo? Aí funciona Desculpa aqui pelo fundo Era só pra mostrar Desculpa pelo fundo Era só pra mostrar aqui Achei esse site select aqui Aí vi como exemplo Sei lá na onde é que achei isso aqui Acho que consegui a demo dele Ué, era só isso, tá vendo? Funcionou, é uma beleza Ó Pronto 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 Pronto